Nós estamos deteriorando as vistas para uma ditadura. E é esse que é o grande problema de uma república mal desenhada, é que você se presta a criar tirania, a abrir espaços de não limitar poderes de burocratas, de políticos, e aquilo deteriora para uma ditadura. E o que a gente está vendo agora é isso aí, a falência da república. A república é o contrário à ideia de uma ditadura. A república pode se tornar uma coisa tirânica, mas ela não é tirânica por definição. A república vem como... O sinônimo de república é Estado de Direito. Então, o Estado de Direito é predicado em separação de poderes, poderes limitados, você tem uma Constituição que protege a população, a população, por sua vez, protege a Constituição para que ela seja protegida. Então, cria uma simbiose ali. Mas a nossa Constituição não faz isso. Ela não cria uma república, não cria um Estado de Direito. Ela criou um Estado de Exceção para vários poderes. Então, você tem judiciário exercendo tirania, você tem, às vezes, os prefeitos são tiranos, às vezes, os governadores são tiranos, o próprio legislativo, às vezes, é tirânico. Então, você tem várias maneiras de violar o Estado de Direito e poucas maneiras de proteger. É isso. Então, nós temos uma república falha. É a república feita por grupos de interesse, para grupos de interesse, e não é pela população, é para o controle total. Então, a gente está vendo a falência disso. Estamos deteriorando rápido e a mobilização que está na rua, na minha opinião, é extremamente positiva. É uma coisa que a gente... Aliás, eu nunca vi isso na minha vida de ativista, de 2014 para cá. Me lembro muito bem que, naquela época, de 2014 até 2016, quando teve o impeachment da Dilma, os mobilizadores eram um punhado, 20 a 30 pessoas no Brasil todo, que mobilizaram para fazer os movimentos de impeachment pela Lava Jato, contra a corrupção, a favor do impeachment, etc. E, naquela época, eu me lembro que a gente comandava, nem podemos dizer que comandava, mas influenciava, talvez, de 500 a 5 mil pessoas na rua. Precisava implorar, às vezes, gastar um dinheiro divulgando, etc. Agora, você tem centenas de pessoas, talvez milhares de pessoas, milhares, chamando para as ruas, se mobilizando independentemente de uma das outras. Tem muito mais influenciadores que surgiram. A sociedade civil organizada, ela existe. Eu acho que ainda peca um pouquinho na organização, mas a sociedade civil brasileira, ela existe, é forte. Olha, Leda, não tem igual no mundo, tá? Na minha... Você não tem nada disso na Ásia acontecendo. Desse tamanho que está acontecendo aqui no Brasil. Nada, nada. No Japão, China, qualquer país da Ásia, Índia, nada. Você não tem nada disso na Europa acontecendo. Aliás, eu conversei com um pessoal de Cambridge ontem, e eles estavam exatamente falando isso. Olha, estamos monitorando o que está acontecendo no Brasil, e a gente nunca viu uma coisa igual. Defendendo valores, que são valores conservadores, e isso de uma maneira espontânea. Não tem em outro lugar do mundo. Não tem nos Estados Unidos, não tem na Canadá, não tem em nenhum país da América Latina. A Colômbia, recentemente, elegeu o presidente colombiano, que é um narcotraficante terrorista. Também, né? Também, mais um. Mais um aqui para a região. E o que acontece? Ninguém saiu nas ruas, não teve uma grande rejeição, não teve assim um... Então, você vê, o pessoal ali foi bem passivo. E nos outros países da América Latina, quando vieram esses líderes ditadores comunistas aí, Nicarágua, Chile, Argentina, e a maior parte da população aplaudiu. Então, aqui no Brasil, você está tendo exatamente o oposto disso. O Brasil está sendo o único mesmo. É muito importante isso que está acontecendo. Temos que valorizar isso como sendo nós, como sendo nós mesmos. O nosso DNA está sendo imprentado aqui na sociedade do mundo. Mas o que eu estou vendo é mais amplo que isso. Estou tomando meu tempo aqui. Desculpa, Leda. Desculpa. Pode ficar à vontade. Estou tomando um tempo aqui. Eu te convidei para te ouvir. Eu estou aqui para te ouvir mesmo. É isso que a gente quer. Eu estou tomando um tempo aqui que eu acho que é necessário, mas só para dar o contexto. O que a gente está vendo no Brasil, na minha análise, é a ascensão que nós nunca tivemos antes na história do Brasil. É a ascensão da sociedade brasileira como uma sociedade cidadã consciente. nós nunca tivemos um momento em que a nossa cidadania estivesse em xeque durante a nossa história. Se olhando para trás, você fala assim, como que não teve outra situação? Teve, teve outra situação, só que não havia cidadania. Então, a consciência de que somos cidadãos não existia de uma maneira tão ampla e tão maciça como tem agora. Então, o que a gente está vendo é um país acendendo socialmente. Nós temos uma proposta muito forte aqui como civilização, como sociedade. E queremos defender isso a todo custo. Contra tudo que vem a destruir isso. Comunismo, niilismo, tudo isso. Paganismo, tudo isso que vem a destruir essa nova sociedade brasileira, nós somos contra. Está sendo bem colocado. Os outros países já passaram por essas tribulações no passado. Já tiveram as suas guerras, as suas revoluções, as suas guerras, muitas gerações atrás. Então, eles já cresceram num contexto, ao menos até constitucional legal, em que essa cidadania é respeitada. E agora que a nossa sociedade está despertando, nós estamos vendo que o contexto jurídico, constitucional, não respeita a cidadania. Não respeita, viola a cidadania de vários agentes. Então, a gente está com esse despertar aí. A gente está presenciando isso. É muito positivo, muito bonito. Infelizmente, é com um risco tremendo, em função de um risco absoluto que está surgindo aí, de uma ditadura comunista absurda. No entanto, o lado positivo é que você tem uma sociedade aí que não existe em nenhum outro lugar do mundo. então, a gente está presenciando esse espetáculo aí. Eu acho que alguns políticos e muitos deles, políticos até que já estiveram no poder, devem estar surpresos com essa reviravolta da cidadania brasileira. Porque a gente não tem essa tradição, como você lembrou. A gente não teve manifestações parecidas antes. A gente não tem uma tradição latino-americana. A América do Sul aceitou passivamente todas as suas modificações, os seus governos de esquerda. E o Brasil está reagindo. É surpreendente. A gente fica, ao mesmo tempo, olhando assim, assustado. A gente não sabe o que vai acontecer. A gente nunca ouviu tanto falar em Estado democrático, de direito. e nunca viu tantas tantas violações desses Estados, digamos assim. Exatamente. É bonito. Não sei onde a gente vai parar. Você tem alguma ideia? É. Olha, é difícil. Se isso continuar, que eu espero que continue, pelo bem, pelo nosso bem, pelo bem do Brasil, pelo bem do brasileiro, isso tem que continuar. e se a batalha não for travada agora, ela não vai ser travada nunca. Então, temos que aproveitar esse ímpeto, porque não existe a desestabilização que isso gera, a falta de credibilidade, de legitimidade que isso gera nos governantes, é total. E fica difícil passar qualquer coisa. E é só olhar para trás aqui, não há muito tempo com o impeachment da Dilma, eu me lembro perfeitamente quando a popularidade dela já estava menos de, estava um dígito, estava menos de 10%, e eu me lembro os deputados já haviam já se posicionado, não dá para sustentar mais essa impopularidade, está refletindo nos deputados, nos senadores. Então, esse foi o primeiro pilar de apoio que se perdeu, foram os deputados e os senadores. E foi o segundo pilar de apoio, que era importante, era da burocracia, a própria burocracia deixou de, começou a ratear nas questões que ela colocava e começou a dar umas rateadas ali, ia e voltava nas normas, vai, não vai, ficava, não sei se você lembra do período que ela ficava interferindo a todo momento no IPI, aumenta o tiro, aumenta o IPI, tira o IPI, volta o IPI, tira o IPI, então, sabe, sem norte nenhum e nada colava. Então, a gente vê que começou a perder uma credibilidade. Aí, depois, vem os outros poderes, os partidos, aí, depois, vem os grandes empresários começaram a abandonar, grandes apoiadores, os partidos começaram a retirar os ministros, falaram assim, ninguém vai fazer parte mais desse governo, pode sair, sai, 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 sai logo, porque esse governo está para cair. E aí, finalmente, foi a mídia. A mídia começou a entrar na onda de, olha, tem que ter uma mudança. Então, você vê aí um efeito dominó dos pilares de apoio sumindo, que criam essa legitimidade e a credibilidade para você poder governar. E, na minha opinião, esse governo que supostamente foi eleito aí, não tem esses pilares de apoio já. Ele já está muito deteriorado nesses mesmos pilares de apoio, o que não era o caso da Dilma. Mesmo no segundo mandato, mesmo dentro das tribulações ali, de manifestações e tal, ela inicia o segundo mandato com algum apoiamento, alguma legitimidade ali de algumas esferas de poder, mas ela vai perdendo isso ao longo de um ano e meio. E agora, você veja, esse atual governo já... Qual é o pilar de apoio dele? É o governo criminoso, tem vários criminosos ali com ele, corruptos, criminosos, desqualificados, pessoal despreparado. Então, ninguém quer fazer parte desse governo, nenhuma pessoa que é moderadamente decente quer estar associada a esse novo governo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir, com certeza, né? Então, vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.